Dia 1º de junho de 2021, data especial em Criciúma. É hora de todas as nossas crianças voltarem para a escola. Sim, o aprendizado pede passagem com segurança sanitária, planejamento pedagógico e acompanhamento da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Desde o mês de fevereiro, Criciúma adotou o modelo misto, aulas presenciais e método virtual em home office. Após esses quase quatro meses, foi possível perceber que o ambiente escolar está cada vez mais seguro. Dos 20 mil alunos e todo o grupo docente, apenas 251 casos positivos de Covid-19 foram registrados. As ações de prevenção e cuidados em saúde puderam ser totalmente amadurecidas, como Uso de máscaras sempre. Ao entrar e sair do transporte escolar, distanciamento respeitado com supervisão. Dentro dos ônibus, ocupação alternada dos bancos. Chegando na escola, ambiente adaptado para respeitar as regras de distanciamento social, o espaço entre as mesas, aferição de temperatura e sempre o uso de máscara de álcool em gel. Alimentação servida em sala de aula, para que não haja aglomeração das crianças no momento do intervalo. Realização de testes de coronavírus e profissionais da educação, tanto para a rede pública quanto para a rede privada. Agora, para reforçar o combate, todos os professores da rede de ensino entram no grupo que vai tomar vacinas contra o coronavírus. O retorno presencial às aulas é mais do que uma necessidade. É uma questão de manter ainda mais seguros alunos, família e professores. Nesses quase quatro meses de aulas mistas, a Secretaria Municipal de Educação registrou que 250 estudantes não frequentavam as aulas, nem no acesso online. Foi feita uma busca ativa em parceria com a assistência social, um deslocamento até o endereço das famílias. Essa ação conseguiu resgatar cerca de 100 alunos que já voltaram a frequentar as aulas. Mesmo assim, numa das maiores escolas do município, cerca de mil apostilas são impressas todo mês pela Secretaria de Educação, material destinado ao ensino remoto. Destas, 40% não retornam com as atividades realizadas pelos estudantes, o que implica em déficit no aprendizado. A Secretaria Municipal de Assistência Social também realizou um trabalho de observação em bairros, principalmente nos menos favorecidos, e constatou grande presença de crianças e adolescentes nas ruas, em aglomeração, sem máscaras, em horários que seriam de aula. Situação que, segundo a Secretaria de Assistência Social, também levanta suspeita sobre exploração do trabalho infantil. Por isso é tão importante que todos se unam para o retorno organizado e seguro do modelo presencial. Além de todas as medidas já adotadas, Criciúma ainda terá em junho a implantação do projeto GPS Escola. Por meio de um aplicativo dedicado e empresa contratada, o aluno que se enquadra dentro da lei do transporte escolar vai em segurança e os pais acompanham todo o trajeto, monitorando ida para a escola e volta para casa. É hora de aula presencial, é hora de reencontro com amigos e mestres, em um ambiente seguro, onde o aprendizado e a educação de qualidade acontecem. Secretaria Municipal de Educação, Governo de Criciúma.